É cada vez mais preocupante a onda de acidentes de trânsito, seja nas estradas ou na zona urbana, ceifando vidas, causando dor e sofrimento às famílias acrianas. Só nos últimos cinco dias, vários acidentes foram registrados no Estado. Um deles, no final da noite de sábado, na Via Chico Mendes, quando um homem, em alta velocidade, fugindo da polícia após ter atropelado um rapaz de 20 anos, invadiu a rotatória próxima à entrada do bairro Taquari e capotou. Na terça-feira, o condutor de um Prisma perdeu a direção do veículo e capotou na BR-317 entre os municípios de Capixaba e Chapuri. Três pessoas ficaram feridas e um bebê, infelizmente, foi arremessado para fora do carro e morreu no local do acidente. Por volta das oito horas da noite da última quarta-feira, um motociclista de 42 anos que trafegava sentido centro à quarta ponte pela Avenida Ceará, quase em frente ao terminal urbano, acabou tentando fazer uma conversão à esquerda pela rua Guaporé quando colidiu frontalmente com um ônibus que trafegava sentido contrário. Testemunhas informaram que o condutor da moto havia invadido o sinal vermelho do semáforo. Diante da fatalidade, o superintendente da RB Trans, Benício Dias, lamenta o fatídico acidente e se solidariza com os familiares de Francisco Adevilson da Silva Galdino, de 42 anos. Primeiro quero dizer a todos os riobranquenses e a família do falecido, o nosso pesar. Nesse momento, tenho certeza que todos os órgãos gestores de trânsito estão muito sentidos, porque o nosso principal objetivo, RB Trans, D-Trans, batalhão de trânsito através da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, o nosso principal objetivo é exatamente salvar vidas. Por isso que nossos agentes, nossos homens operacionais estão nas ruas notificando, repreendendo, chamando atenção e, por final, aplicando a reprimenda legal para evitar que vidas sejam ceifadas. Comprovadamente, a maioria dos acidentes, inclusive no Acre, ocorrem por imprudência, falta de atenção por conta principalmente do uso de celular enquanto dirige e a alta velocidade. Segundo o gestor da RB Trans, alguns projetos de reestruturação de ruas e melhorias de sinalização já estão em andamento para Rio Branco, mas explica que isso não vai resolver nada se não houver mais conscientização por parte dos condutores. A nossa equipe está nas ruas todos os dias. Inclusive, agora, o projeto de recapiamento e de asfaltamento de Rio Branco vai sofrer uma mudança significativa na malha asfáltica. E assim que seja concluída as operações de recapiamento e asfalto das ruas novas, a RB Trans também estará, juntamente com a CIFRA, sinalizando todas as vias. Mas hoje nós já temos uma, vamos chamar assim, de uma cidade muito bem sinalizada para exatamente não ocorrer o que ocorreu ontem. A RB Trans também estuda a possibilidade da instalação de mais semáforos inteligentes nos pontos mais críticos da cidade, inclusive no centro e imediações do terminal urbano. Certamente, toda sinalização de trânsito, semáforo e semáforo inteligente, ele tem o seu objetivo, mas ele não vai conseguir cumprir ou resolver os problemas de imprudência, negligência e imperícia. Infelizmente, nem eu, nem você, nem o semáforo inteligente conseguem resolver. Isso está no condutor do seu veículo, que deve ter a prudência necessária para não se envolver em acidentes. Legenda Adriana Zanotto